O Clube Candeias convida você e sua família para dias de prazer. O Clube Candeias oferece descontos de até 50% em hotéis em todo o Brasil. Assistência médica e odontológica alternativa. Venha você também fazer parte desta família. Temos planos especiais para novos afiliados, empresas e um excelente espaço disponível para eventos. O Clube fica localizado na Estrada do Coco, quilômetro 14, ao lado da Praça do Pedágio. Ali, em Vila de Abrantes. Telefone Salvador 3492-1500. Camaçari 3622-1512. Tchau. Tchau. Tchau.